Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, eu estou um pouco sumida aqui do canal e também do Instagram. E falando em Instagram, gente, se você não me segue, estou deixando aqui na tela para vocês me seguirem, gente. Lá eu posto muitas coisas legais nos stories, tá? Bom pessoal, e hoje eu trouxe uma receitinha de macarrão, gente. Um macarrão maravilhoso. Sei que vocês vão gostar. E se você já é amante de macarrão, sente o dedo nesse like e compartilhe para aquela pessoa que gosta também aí do macarrãozinho, tá gente? A receitinha é simples, mas porém muito gostosa. Então, sem mais demora, vamos para o passo a passo. Então, meus amores, aqui coloquei uma água no fogo, gente. E acrescentei aqui dentro uma pitadinha de sal e três gotinhas de óleo, tá? Vou colocar aqui dentro meio pacote de macarrão, gente. Porque o meu intuito é fazer para duas ou três pessoas, tá? Mas a quantidade de macarrão é a gosto de vocês, tá gente? E o óleo, meus amores, é para ajudar aqui o nosso macarrão a não grudar, tá? Então, vou deixar ele cozer. Já escorri aqui o macarrão, gente, ó. Ele fica soltinho, ó. Não podemos deixar ele muito cozido, que ele fica todo despedaçando. Então, não vai dar certo. Agora, vamos fazer o molho do nosso macarrão. Aqui eu tenho, pessoal, meia calabresa palito cortado em rodelinhas, três ovos, meia cebola picadinha, tá, gente? E um tomate pequeno picado. Em uma frigideira ou panela, pessoal, nós vamos acrescentar um pouco de azeite, tá? Mas vocês podem estar colocando margarina ou manteiga, óleo, tá, gente? Banha de porco. Eu coloquei o azeite porque é uma preferência, tá? Bom, e agora aqui dentro, gente, nós vamos colocar a calabresa cortada em rodelinhas. E agora, em seguida, meus amores, nós vamos deixar essa calabresa dourar, tá? Nós vamos dar uma mexidinha, tá, gente, aqui nela, pra espalhar bem na frigideira. E vamos deixar ela dourar, tá, gente? Então, vamos aguardar uns minutinhos pra nós já segmento aqui a nossa receitinha, tá, pessoal? A calabresa já deu uma leve douradinha, gente. E vamos adicionar aqui dentro o tomate e também a cebola. Agora, pessoal, nós vamos dar uma leve misturadinha aqui. Pra misturar aí o tomate, a cebola e a calabresa. E vamos aguardar uns minutinhos, tá? Bom, gente, já se passaram uns minutinhos e a nossa verdurinha já deu uma murchada. E agora, gente, é a hora dos temperinhos que são a gosto de vocês. Eu vou começar colocando uma pitadinha de sal. O sal é a gosto, tá, gente? E vou colocar também, meus amores, um pouquinho, tá, uma colherzinha de chá de colorau. Bom, gente, também vou adicionar aqui uma colherzinha de chá de pimenta do reino. E agora é só misturar, tá, gente? Vamos aguardar uns minutinhos e a dar uma refogadinha. Já se passaram uns minutinhos, gente. Vamos colocar um pouco de extrato de tomate. É a gosto, tá, gente? Se não quiserem, vocês coloquem água, tá? Eu coloquei aproximadamente 100 ml de extrato de tomate. E se vocês não quiserem colocar o extrato de tomate, coloque 100 ml de água, tá, pessoal? Agora vamos deixar levantar a fervura. Já está fervendo, gente. Agora vamos adicionar um pouco de coentro, salsinha ou cebolinha, tá, gente? E vamos dar uma misturadinha. Em seguida, meus amores, vamos colocar o nosso macarrão, tá? O meu macarrão, gente, já está aqui escorridinho, tá? Já passei uma água fria nele quando estava escorrendo. E agora é só misturar, gente. Bom, pessoal, já está bem misturadinho aqui o nosso macarrão. E eu vou abrir um furinho aqui, gente, para nós começar a colocar os três ovos, tá? Então, meus amores, já coloquei aqui os ovos. E vamos finalizar com salsinha ou cebolinha ou coentro, tá, gente? Se vocês quiserem, pode colocar também uma pitadinha de sal. Mas como eu coloquei sal, o macarrão já está com sal e a calabresa também tem sal, eu não vou adicionar, tá, pessoal? Estou finalizando com coentro. Coloquem a tampa e aguardem uns minutinhos. Então, meus amores, já se passaram alguns minutinhos e vamos dar uma olhadinha na nossa receitinha. E olhem que maravilha, gente! Que prato bonito! E vocês devem estar se perguntando, Bela, como que eu sei que o ovo está cozido? Gente, vocês dêem umas batidinhas assim no ovo. Se o ovo estiver firme, tá, gente? Estiver durinho, isso quer dizer que está cozido e vocês já podem desligar o fogo, tá, gente? E agora eu vou passar, meus amores, aqui para um pratinho, para a gente ver melhor e para a gente provar também, né, gente? Olhem, pessoal! Olha! Essa receitinha, gente, praticamente dá para três pessoas ou duas pessoas, tá, gente? Mas se vocês quiserem dobrar aí a quantidade da receita, fica a critério de vocês, tá, gente? Olhem! Olhem, gente! Que maravilha! Olhem que delícia, gente! Olhem isso! Meus amores, fica muito bom! Isso eu garanto a vocês! Então, já senta o dedo nesse like, gente! Compartilha, compartilha muito para aquelas pessoas que gostam de macarrão. E agora, vamos provar, né, pessoal? E aqui está, pessoal, a nossa receitinha do dia, essa delícia que eu faço para vocês com muito amor, gente. Eu vou para a beira do fogão aqui e cozinhar para vocês com muito amor para passar essa receitinha aqui para vocês, tá, gente? Eu adoro, 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 adoro os comentários de vocês e quero dar obrigado por a presença de todos aqui no canal que vêm me acompanhando, tá? E agora, vamos provar, né, pessoal, que a carinha está muito boa e nós temos que ver o sabor. Bom, gente, eu já sei porque eu faço essa receitinha sempre daqui em casa, mas espero muito que vocês façam aí para vocês provar, tá? Então, vamos nessa. Vamos fazer esse sacrifício, né, gente? Sacrifício bom. Hum! Muito bom! Meu Deus do céu! Isso aqui, gente, a gente repete umas 10 vezes. Espero muito que vocês gostem da receitinha, então não esquece o like, comentar e compartilhar, tá? Beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.